Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, que eu tô louca bem devagarinho, garota Bote a bunda forte nos aqui Bote a bunda forte, norte, norte 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 Ai, ai, ai Oh, deixe a bunda forte nos aqui